Eu sou Flávia Wenceslau, sou paraibana, nasci numa cidade da Paraíba chamada Nova Floresta, tenho 30 e poucos anos e sou uma artista independente, independente de todas essas coisas. O meu trabalho canta a esperança em dias melhores. Ah, 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 ah Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar E dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar E dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar Eu te desejo a paz de uma andorinha, num voo perfeito contemplando o mar E que a fé movedora de qualquer montanha, te renove sempre e te faça sonhar Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar E que a mais doce estrela seja a tua guia, como mãe singela a te orientar Eu te desejo mais que mil amigos, a poesia que todo poeta esperou Coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar E dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar E dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar Aaaaah Aaaaaah Aaaaaaaah Obrigado.